O programa Saber Direito dessa semana é com a professora Bárbara Brasil. O curso é sobre direito civil. Tem dúvidas sobre o assunto? Mande um e-mail para nós, saberdireito.just.br. E você também pode estudar pela internet. É só acessar o site www.tvjustiça.jus.br. Olá, sou a professora Bárbara Brasil, professora de Direito Civil de cursos preparatórios para concursos e exame de ordem, procurador. E hoje venho aqui para dar continuidade com vocês no estudo do tema da prescrição dentro do direito civil. Na aula 2, vocês estudaram comigo as regras iniciais da prescrição dentro do Código Civil. Na oportunidade, nós vimos o artigo 191, o artigo 192, o artigo 196 e o artigo 197 ao 199 do Código Civil. Na aula de hoje, vocês começam a estudar comigo as causas interruptivas do prazo de natureza prescricional. Tal como eu já disse na nossa última aula, as causas suspensivas e impeditivas do prazo de natureza prescricional, elas se encontram todas elencadas do artigo 197 ao artigo 199 do Código Civil. Ao passo que as causas interruptivas do prazo de natureza prescricional, todas elas se encontram elencadas em um único dispositivo dentro do Código Civil, dentro do artigo 202. Então, o artigo 202 versa sobre a interrupção da prescrição. E vejam, ocorrendo alguma causa suspensiva do prazo prescricional, o prazo prescricional, ele é devolvido ao titular do direito subjetivo, de onde ele parou. Haverá o transcurso remanescente do prazo de natureza prescricional. Todavia, se eu estou diante de uma causa interruptiva do prazo de natureza prescricional, uma vez ela ocorrendo, é devolvida na integralidade o prazo prescricional para o credor. E vejam, as causas interruptivas, elas devolvem na integralidade o prazo de natureza prescricional para o credor, porque a interrupção, ela mostra que o credor, ele quebrou uma inércia no exercício da pretensão decorrente da violação do seu direito subjetivo. Como o credor, ele agiu e quebrou essa inércia, é devolvido para ele a integralidade do prazo de natureza prescricional. E todas as causas interruptivas, ou melhor, a maior parte delas, elas versam sobre condutas do credor. É o credor quebrando a inércia e exercendo a sua pretensão de cobrança em face do respectivo devedor. Ao passo que, em uma única situação, eu tenho como causa interruptiva da prescrição uma conduta propriamente do devedor, aquela que está no artigo 202, inciso 6 do Código Civil. Quando o devedor, ele reconhece, ainda que extrajudicialmente, o direito subjetivo do credor. Pois bem, todas as causas interruptivas dos prazos de natureza prescricional, elas se ligam a atos jurídicos. Sejam atos jurídicos judiciais ou atos jurídicos extrajudiciais. Então, percebam, a causa interruptiva da prescrição, que está no inciso 1 do Código Civil, o despacho do juiz que ordenar a citação, é uma causa interruptiva da prescrição que ela se refere a um ato jurídico judicial. Como também aquela prevista no inciso 2, que é o protesto judicial, é uma causa interruptiva judicial. A prevista no inciso 4, a prevista no inciso 5, é uma causa interruptiva judicial. Nós também, por outro lado, temos causas interruptivas do prazo de natureza prescricional extrajudiciais. É o caso clássico do artigo 202, inciso 3 do Código Civil. É o nosso protesto cambial. Então, o protesto cambial é uma causa interruptiva da prescrição de natureza extrajudicial. Por que vocês precisam de saber a distinção entre causa interruptiva judicial e causa interruptiva extrajudicial do prazo de natureza prescricional? É para você saber quando que vai se dar, o momento em que vai se dar, a contagem do prazo de natureza prescricional. Eu disse para vocês que uma vez interrompida a prescrição, é devolvido esse prazo prescricional na integralidade para o credor. Então, quando que volta a correr esse prazo de natureza prescricional? Ora, se o que interrompeu a prescrição foi um ato jurídico judicial, como, por exemplo, o despacho do juiz que ordenou a citação, a prescrição, ela volta a correr depois do último ato praticado no processo. Depois do último ato praticado no processo, nos termos do artigo 202, parágrafo único do Código Civil, será o momento em que volta a correr o prazo de natureza prescricional. Então, percebam, durante todo o processo, o prazo prescricional, ele vai estar interrompido. Desde o despacho do juiz que ordenou a citação, até o último ato praticado no processo, eu tenho uma interrupção do prazo de natureza prescricional. Todavia, se o que está gerando a interrupção do prazo de natureza prescricional é um ato jurídico extrajudicial, o prazo prescricional, ele volta a ser computado do mesmo ato que o interrompeu. Então, o protesto cambial, ele tem o condão de interromper o prazo de natureza prescricional e, a partir dele, fazer voltar na integralidade o prazo de natureza prescricional. Retomando um importante exemplo para você entender o Instituto da Prescrição, dado nas nossas duas últimas aulas, pensa na situação de você ostentando a condição de credor de uma dívida de R$ 50 mil, que era para ser paga na data de 31 de janeiro de 2015. Chegou 31 de janeiro de 2015, o seu devedor não arcou com essa prestação, ele está inadimplente, viola o seu direito subjetivo e faz nascer o prazo de natureza prescricional. Violado o direito, surge a pretensão. Pretensão que está sujeita ao prazo de natureza prescricional. Pois bem, se surge essa pretensão a partir de 1º de fevereiro de 2015, se, em 1º de fevereiro de 2017, você protesta essa dívida, ocorre o respectivo protesto cambial, esse ato jurídico de natureza extrajudicial, em 1º de fevereiro de 2017, houve a interrupção do prazo de natureza prescricional. Porque o protesto cambial quebrou a inércia do credor no exercício da respectiva pretensão de cobrança. A partir do momento de 1º de fevereiro de 2017, em que o protesto cambial interrompeu a prescrição, é a partir de 1º de fevereiro de 2017 que volta a correr o prazo prescricional na integralidade para o exercício da pretensão de cobrança. Que vocês vão ver à frente comigo. Que será o exercício da pretensão de cobrança agora, e não a dívida não sendo paga na via extrajudicial, uma pretensão de cobrança na via judicial. Então, interrompeu a prescrição por um ato jurídico judicial, volta a correr do último ato praticado no processo. Interrompeu a prescrição por um ato jurídico extrajudicial, volta a correr a prescrição do mesmo ato que a interrompeu. É a inteligência do artigo 202, parágrafo único do Código Civil. E agora, nós temos uma pergunta dos nossos estudantes. É possível interromper a prescrição por mais de vez dentro do processo? O artigo 202, caput do Código Civil, ele vem nos dizer que a prescrição, ela será interrompida uma única vez. Como o prazo de natureza prescricional, ele vai ser interrompido uma única vez? E se o que está gerando a interrupção da prescrição é um ato jurídico judicial, não há que se falar em interrupção da prescrição por mais de uma vez dentro do processo. Por quê? Porque nos termos do artigo 202, parágrafo único do Código Civil, durante todo o processo, o prazo prescricional, ele estará interrompido. De modo que só vai voltar a correr o prazo de natureza prescricional depois do último ato praticado no processo. Então, dentro do processo, só há interrupção da prescrição uma única vez. Questão controvertida que surge na nossa doutrina é, se a causa interruptiva da prescrição foi um ato jurídico extrajudicial, poderia a prescrição ser interrompida novamente por um ato jurídico judicial? Contextualizando para você, se o credor de um titular do direito subjetivo de crédito, em vendo a sua dívida vencida e o devedor inadimplente, vai lá como uma forma de exercer a sua pretensão de cobrança em face desse devedor, protesta o título cambialmente, constitui o devedor em uma hora e funciona como uma forma extrajudicial de cobrança da dívida. A partir do momento em que eu teve o início do curso do prazo de natureza prescricional para ele exercer a sua pretensão de cobrança e no curso desse prazo de natureza prescricional houve uma interrupção da prescrição pelo protesto cambial, de acordo com o que vocês acabaram de ver comigo, o ato de interrupção, ele vai ser o instrumento para voltar a correr o prazo prescricional até então. Então, o protesto cambial, ele vai ser o marco para interromper a prescrição e para voltar na integralidade o prazo de natureza prescricional. Então, se eu fiz um protesto cambial em dois anos transcorridos do exercício da minha pretensão de cobrança, se eu fiz esse protesto cambial, fiz, eu vou ter mais a partir dele, mais cinco anos para o exercício da minha pretensão de cobrança. Fiz o protesto cambial na expectativa de receber o pagamento daquela dívida extrajudicialmente, mas o devedor, ele não realizou o pagamento dessa dívida. Então, vai surgir para mim a possibilidade de eu exercer agora essa pretensão de cobrança em juízo. Quando eu exerço essa possibilidade de cobrar essa dívida agora em juízo, dispõe o Código Civil, no artigo 202, inciso 1, que o despacho do juiz que ordenar a citação interrompe a prescrição. A pergunta que eu faço é, se a prescrição já foi interrompida lá atrás, pelo protesto cambial, mas o devedor ainda assim permaneceu inadimplente, Pode agora o credor, exercendo uma pretensão de cobrança em juízo, esse ato interromper a prescrição a partir do despacho do juiz que ordenar a citação? A resposta dida pela nossa doutrina é positiva. Quando a causa interruptiva da prescrição, ela for extrajudicial, nada impede que ela seja interrompida novamente por um ato jurídico judicial. O que não pode é interromper por mais de uma vez a prescrição em virtude de um ato jurídico extrajudicial. Mas concorrendo um ato jurídico judicial e um ato jurídico extrajudicial, nada impede que haja a interrupção do prazo prescricional por mais de uma vez. Mas dentro do processo, ela acontece uma única vez pela inteligência do artigo 202, parágrafo único do Código Civil. E dando continuidade ao estudo das causas da interrupção da prescrição, uma causa chama a atenção da nossa doutrina. Qual que é essa causa? A do artigo 202, inciso 1 do Código Civil. Ela vem nos dizer que o despacho do juiz que ordenar a citação interrompe a prescrição desde que essa citação seja feita na forma e no prazo processual. Se você for ler, fazer uma leitura pura do artigo 202, inciso 1 do Código Civil, problemas maiores não te trazerá. Mas se você for ler o artigo 201, inciso 1 do Código Civil, em cotejo com o artigo 219 do Código de Processo Civil, aí pode te causar algum tipo de dúvida. Por quê? De acordo com o artigo 219 do CPC, ele nos diz que é a citação válida que interrompe a prescrição. A citação válida torna litigiosa a coisa, constitui em mora o devedor e interrompe a prescrição. A pergunta que fica é, o que efetivamente interrompe a prescrição? A citação válida ou o despacho do juiz que ordenar a citação? Vejam, a nossa doutrina, ela encontra uma solução para essa aparente dicotomia entre esses dois diplomas legislativos. E encontra uma solução dispondo que, a partir do momento em que entrou em vigor o Código Civil de 2002, o que interrompe a prescrição não é a citação válida. O que interrompe a prescrição é o despacho do juiz que ordenará a citação, sendo a citação feita na forma e no prazo previsto na lei processual. A regra do artigo 219 caput do Código de Processo Civil não conflitava com a regra vigente no Código Civil de 1916. Porque para o Código Civil de 1916, o que interrompia a prescrição era sim o despacho do juiz que ordenava a citação, mas sim a citação válida. O Código Civil de 2002, ele mudou a dinâmica das causas interruptivas da prescrição. Então, como o Código de Processo Civil, ele seria uma norma heterotópica, ou seja, um Código de Processo tratando sobre uma norma de direito material, de acordo com a nossa doutrina, vai prevalecer a regra interruptiva, como a prescrição é de direito material, a regra interruptiva é prevista dentro do Código Civil. Então, é hoje a citação válida não mais interrompe a prescrição, o que interrompe a prescrição é o despacho do juiz que ordenará a citação. Mas se o artigo 219, ele vem nos dizer que é o despacho do juiz que ordena a citação, que interrompe a prescrição, e eu não aplico nessa seara o artigo 219 caput do CPC, eu tenho que analisar agora a regra do artigo 219, parágrafo 1º do Código de Processo Civil. O que ele nos diz? Esse ainda tendo aplicabilidade ao Instituto da Prescrição. O que ele nos diz? Quando que eu considero que a ação, ela é proposta? Essa resposta, ela vem no artigo 263 do Código de Processo Civil. De acordo com o artigo 263 do Código de Processo Civil, a ação considera-se proposta se for um único juízo, de um único juiz, a partir do momento em que ela é distribuída. Se for em mais de um juízo, a partir do momento do despacho da inicial. Então, vejam, eu tenho aqui a causa interruptiva da prescrição, o despacho do juiz que ordenar a citação. E uma vez interrompida a prescrição, de acordo com a inteligência do 219, parágrafo 1º do Código de Processo Civil, tal ato retroage a data da propositura da ação. Que pode ser o momento da distribuição ou pode ser também o momento em que há o despacho inicial da petição. O despacho inicial da respectiva petição. Mas você consegue visualizar comigo que se eu tenho uma causa interruptiva da prescrição, o despacho inicial que ordena a citação, e ao retroagir a data da propositura da ação, e se aquela comarca tiver mais de um juízo, considera-se proposta a ação a partir do momento em que eu tenho o despacho inicial, se esse despacho inicial for o despacho do juiz ordenando a citação, eu não vou ter retroação do prazo de natureza prescricional quando a causa é interruptiva. Porque vai coincidir o despacho inicial com o despacho, sendo ele o despacho do juiz que ordenar a respectiva citação. Pois bem, só que o Código Civil, ao nos dizer que o que interrompe a prescrição é o despacho do juiz que ordenar a citação na forma e na lei processual, eu quero dizer para vocês que a citação para gerar a interrupção, o despacho do juiz que ordenar a citação para gerar a interrupção do prazo de natureza prescricional, ele deve obedecer os comandos do artigo 219, parágrafo 2º, parágrafo 3º e parágrafo 4º do Código de Processo Civil. Ou seja, ao despacho do juiz que ordenar a citação, ele interromperá a prescrição se o autor promover a citação no prazo de 10 dias, podendo ser prorrogado por 90 dias. Se o autor não promover a citação no prazo de 10 dias, podendo ser prorrogado por 90 dias, o despacho do juiz não terá o condão de interromper a prescrição. Vejam que eu tenho até uma pergunta dos nossos alunos sobre esse tema. Entendo o despacho do juiz que ordena a citação interrompido a respectiva prescrição, se a demora na citação não decorrer de uma conduta imputável à parte ao autor que promover uma petição inicial sem vícios, uma petição inicial indicando o nome correto do réu, o endereço correto do réu, essa demora não vai inviabilizar a interrupção da prescrição. Pois bem, dando continuidade nos nossos estudos, eu quero dizer para vocês que o artigo 219, parágrafo 5º do Código de Processo Civil, ele veio trazer uma disposição muito interessante. O que que veio dispor o artigo 219, parágrafo 5º do Código de Processo Civil? Que o juiz decretará de ofício a prescrição. Percebam, o artigo 219, parágrafo 5º do CPC, ele estabelece que o juiz decretará de ofício a prescrição. Mas esse dispositivo, que foi introduzido uma redação alterada pela lei 11.280, barra 2006, ele revoga o artigo 194 do Código Civil. Dispunha o artigo 194 do Código Civil que o juiz só poderia arguir de ofício a prescrição para favorecer o absolutamente incapaz. Todavia, o legislador da lei 11.280, barra 2006, num afã de celeridade processual, de busca pela efetividade do processo, ele dispôs que o juiz arguirá de ofício a prescrição. Pessoal, essa possibilidade, ela trouxe diversas críticas da nossa doutrina, tanto a doutrina civilista quanto a doutrina processualista. Por quê? Porque o Instituto da Prescrição, ele não foi feito para que a prescrição seja arguída de ofício. Não foi feito para que a prescrição seja arguída de ofício, porque a prescrição, enquanto a razão fundante, a segurança, a certeza jurídica, ela é matéria de ordem pública. Mas depois que a prescrição, ela é consumada, ela deixa de ser matéria de ordem pública e passa a ser matéria de ordem privada, tanto que o devedor, ele admite a respectiva renúncia da prescrição. Isso significa que se o juiz, ele argui de ofício a prescrição, ele tolhe no devedor a possibilidade de o devedor vir a renunciar à prescrição, tornando até então uma matéria que era de ordem privada em uma matéria de ordem pública. Por isso que ela recebeu críticas tanto da doutrina civilista quanto da doutrina processualista. Na redação antiga do artigo 194 do Código Civil, ao dispor que o juiz arguiria de ofício a prescrição apenas para favorecer o absolutamente incapaz, incongruência não tinha quanto a sistemática do Instituto da Prescrição. Por que que não tinha nenhum tipo de incongruência, pessoal? Porque o absolutamente incapaz, como ele não está na livre disposição dos seus bens, e os seus representantes legais, como eles não podem praticar atos de disposição, podem praticar atos de mera administração, eles não poderiam renunciar à prescrição, porque a renúncia é um ato de disposição patrimonial. Como eles não poderiam renunciar à prescrição, não haveria óbice para que o juiz arguísse de ofício a prescrição para favorecer o absolutamente incapaz. Muito pelo contrário, o juiz estaria protegendo o patrimônio do absolutamente incapaz. E a redação antiga do artigo 219, parágrafo 5º do Código de Processo Civil, também não entrava em rota de colisão com o artigo 194 do Código Civil, porque ele nos dizia que a prescrição poderá ser arguída de ofício pelo juiz, quando versar sobre direitos não patrimoniais. Quando ele fala que a prescrição poderia ser arguída de ofício pelo juiz, quando ela versar sobre direitos não patrimoniais, eu quero que você saiba que direitos não patrimoniais não sofrem prazo de natureza prescricional. Porque em face de direitos não patrimoniais que são violados, eu não tenho curso do prazo de natureza prescricional. Eu só tenho curso de prazo de natureza prescricional para direito patrimonial. Direito que não é patrimonial não corre prazo de natureza prescricional. Tal nós vimos em relação ao direito da personalidade. Então, problema nenhum havia com a redação antiga do artigo 219, parágrafo 5º do CPC. Problema agora tem. Agora tem porque dispôs o legislador que o juiz arguirá de ofício a prescrição e ponto. Como então compatibilizar a possibilidade que o juiz tem, a prerrogativa que o juiz tem de arguir de ofício a prescrição com a possibilidade que tem o devedor de realizar a respectiva renúncia. Adequando-se assim o instituto previsto no direito processual e o instituto da prescrição regulado pelo Código Civil. A doutrina processualista, ela nos traz a solução pra essa situação. E ela nos fala assim, olha, o fato de o juiz poder arguir de ofício a prescrição não faz com que ele esteja livre de cumprir o princípio constitucional do contraditório. O juiz, quando ele se depara com uma pretensão atingida pela prescrição, ele não pode arguir de ofício a prescrição sem antes colher a manifestação das partes. Sem antes colher a manifestação do devedor, que pode renunciar à prescrição, ou sem antes colher a manifestação do credor. Porque o credor, ele pode até mesmo vir a apresentar uma causa interruptiva, suspensiva ou impeditiva do prazo de natureza prescricional. Então, o juiz tem a prerrogativa de arguir de ofício a prescrição, mas antes ele deve colher a manifestação tanto do credor quanto do devedor. E uma vez colhendo a manifestação tanto do credor quanto do devedor, colhendo a manifestação tanto do credor quanto do devedor, ele ou está compatibilizando com a regra da prescrição de que ela é admitida a respectiva renúncia. Diante dessa situação, veio um enunciado 295 do CJF nos dizer que o fato de o juiz poder arguir de ofício a prescrição não impede que o devedor a renuncie. Não impede que o devedor a renuncie porque argüição de matérias de ofício não retiram do poder judiciário o dever de cumprimento do contraditório. Então, ele colhe a manifestação prévia do devedor. Se o devedor colher a manifestação prévia dele, ele pode optar por renunciar à prescrição. Como também o credor pode trazer uma causa interruptiva, uma causa suspensiva ou uma causa também impeditiva do prazo de natureza prescricional. Então, hoje, no nosso sistema, vige sim o artigo 219, parágrafo 5º do CPC. E hoje sim, o artigo 194 do Código Civil, ele está revogado. Mas para compatibilizar o artigo 219, parágrafo 5º do CPC com a possibilidade do devedor realizar a respectiva renúncia, sendo a prescrição aqui objeto, a dívida, objeto de pagamento voluntário pelo devedor, o juiz deve colher antecipadamente a manifestação das partes, permitindo que as partes possam influenciar no conteúdo daquela decisão judicial. Dando continuidade no estudo das nossas regras acerca da prescrição, uma outra regra que chama a nossa atenção, ela vem do artigo 193 do Código Civil. O que nos dispõe o artigo 193 do Código Civil? Que a prescrição, ela pode ser arguída em qualquer tempo, em qualquer grau de jurisdição. Quando nós falamos que a prescrição, ela pode ser arguída em qualquer tempo, em qualquer grau de jurisdição, a pergunta que eu faço para vocês é, o devedor, o credor, uma vez exercendo uma pretensão de cobrança em face do devedor. O devedor, na contestação, na primeira oportunidade que lhe competir falar nos autos, se o devedor não arguir a prescrição, haverá uma renúncia tácita à prescrição? Então, se o devedor não arguir a prescrição, na primeira oportunidade que lhe competir falar nos autos, há uma renúncia tácita da prescrição? A resposta a essa pergunta é não. É fato que a contestação, ela deve nela concentrar todas as matérias de defesa, tal como é previsto no artigo 300 do Código de Processo Civil. É na contestação que o devedor concentra todas as suas matérias de defesa sob pena de preclusão. Mas essa matéria de defesa não inclui a prescrição. Por quê? Porque a prescrição, nos termos do artigo 193 do Código de Processo, do Código Civil, perdão, pode ser arguída em qualquer tempo, em qualquer grau de jurisdição. Se o devedor não arguir a prescrição, na primeira oportunidade que lhe falar nos autos, lhe competir falar nos autos, não haverá renúncia tácita da prescrição. O máximo que ele vai ter é a sanção processual prevista no artigo 22 do Código de Processo Civil, para vocês analisarem junto comigo. Olha o que que dispõe o CPC no artigo 22. Ele nos dispõe assim. O réu, por não arguir na sua resposta, fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, tal como é a prescrição, dilatar o julgamento da LIDE, será condenado às custas a partir do saneamento do processo. E perderá, ainda que vencedor na causa, o direito de haver do vencido os honorários advocatistas. Então, se o réu não argui na primeira oportunidade que lhe competir falar nos autos, a prescrição, a única sanção que ele vai ter é a sanção do artigo 22 do Código de Processo Civil. Mas ele não sofrerá com a preclusão, porque ele pode arguir a prescrição em qualquer tempo, em qualquer grau de jurisdição. Esse entendimento do artigo 193 do Código Civil, ele se contrapõe ao entendimento de Pontes de Miranda. Porque para Pontes de Miranda, como a prescrição, ela é uma matéria que admite renúncia, em o devedor não arguindo a prescrição, na primeira oportunidade que lhe competia falar nos autos, o devedor, o que ele faz com a prescrição? Ele renuncia tacitamente à prescrição. Mas esse não foi o entendimento do Código Civil de 2002, admitindo que a prescrição possa ser alegada em qualquer tempo, em qualquer grau de jurisdição. A pergunta que eu faço agora para vocês é a seguinte, a prescrição, podendo ser alegada em qualquer tempo, em qualquer grau de jurisdição, esse qualquer tempo e qualquer grau de jurisdição abrange as instâncias especiais? Ou seja, em sede de recurso especial e de recurso extraordinário, pode ser arguída a prescrição? Vejam, esses recursos excepcionais, que é o recurso especial e o recurso extraordinário, eles exigem um requisito muito peculiar de admissibilidade, que é o pré-questionamento. Ou seja, se o objeto daquele recurso é determinada matéria de direito, ela tem que ter sido analisada pelo tribunal recorrido. Se ela não for analisada pelo tribunal recorrido, falta o requisito do pré-questionamento. E uma vez faltando o requisito, e uma vez faltando o requisito do pré-questionamento, aquele recurso especial, o recurso extraordinário, terá um juízo de admissibilidade negativo. Então, se o objeto do seu recurso for a prescrição, você tem que ter pré-questionado a matéria, ela tem que ter sido objeto de análise pelo tribunal recorrido. Se o tribunal recorrido não analisou a matéria prescrição, você não cumpriu o requisito do pré-questionamento. E por tal razão, o seu recurso especial, o seu recurso extraordinário, terá um juízo de admissibilidade negativo. Mas questão interessante acontece quando eu estou diante do recurso especial e do recurso extraordinário no seguinte sentido. Para que haja o conhecimento do recurso especial e o conhecimento do recurso extraordinário, é necessário o pré-questionamento da matéria de direito. Então, se você está querendo questionar em juízo, objeto como objeto do seu recurso especial ou extraordinário, a ilegitimidade de parte, por exemplo, a ilegitimidade de parte tem que ter sido objeto de análise pelo tribunal recorrido. Só pena de faltar o pré-questionamento. A partir do momento em que a matéria, ela está pré-questionada, a matéria de direito está pré-questionada, a jurisdição em sede de recurso especial e em sede de recurso extraordinário, ela se abre. Quando eu falo que a jurisdição em sede de recurso especial, recurso extraordinário se abre, porque a partir do momento em que eles se recusam, eles são conhecidos, tanto o Supremo Tribunal Federal quanto o Superior Tribunal de Justiça vão poder analisar todas as matérias que são conhecíveis de ofício, como também todas as matérias que podem ser arguídas em qualquer tempo, em qualquer grau de jurisdição, independentemente de provocação das partes. Então, se o seu recurso especial ou seu recurso extraordinário, ele é conhecido, ainda que esteja por outra matéria de direito, a partir do momento em que ele é conhecido, cumpriu o requisito do pré-questionamento, a jurisdição se abriu. Aberta a jurisdição, pode sim o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça analisar todas as questões que são conhecíveis de ofício, como também todas as questões que podem ser arguídas em qualquer tempo, em qualquer grau de jurisdição, independentemente de provocação entre as partes. E uma dessas questões justamente é a prescrição. Então, a prescrição pode ser arguída em qualquer tempo, em qualquer grau de jurisdição, inclusive em sede de recursos especiais. Mas se, porventura, a matéria objeto do recurso especial ou recurso extraordinário não foi pré-questionado e, sendo ela a prescrição, ele não vai analisar, logicamente, a prescrição. Mas uma vez a matéria de direito sendo outra e uma vez tendo um juiz de admissibilidade positivo, porque tinha o respectivo pré-questionamento, a jurisdição se abriu. E, a partir daí, pode ser analisada todas as questões conhecidas de ofício e podem ser alegadas em qualquer tempo, em qualquer grau de jurisdição. Dando continuidade ao estudo da prescrição, um importante ponto que surge é o efeito da prescrição. Na nossa primeira aula, eu fiz com vocês a distinção entre prescrição, pretensão, direito de ação, perempição. Nessa situação, eu falei para vocês que a prescrição, tradicionalmente, ela é conhecida como a perda da pretensão, pelo fato de o titular do direito subjetivo não tê-la exercido dentro do prazo fixado em lei. Só que aí eu avancei e falei mais. Avancei e falei mais para dizer para vocês que o que a prescrição faz efetivamente é neutralizar, pessoal, é paralisar a eficácia da pretensão. Neutralizar, paralisar a eficácia da pretensão em que medida? Porque a partir do momento em que o credor tem uma pretensão prescrita, nada impede que ele vá em juízo cobrar aquela dívida cuja pretensão está prescrita. Até porque a prescrição não atinge o direito de ação. Todavia, essa cobrança em juízo não vai ser dotada de coercibilidade. Não vai ser dotada de coercibilidade porque ela foi atingida pela prescrição. Por tal razão, compete ao devedor, então, cumprir ou não aquela obrigação por livre manifestação de vontade. Isso significa, então, que ela paralisou a eficácia da pretensão e surgiu para o devedor uma defesa. Surgiu para o devedor uma exceção. Essa exceção, conceituada como matéria de defesa, ela é vista pela nossa doutrina como uma exceção substancial. Por que ela é tida pela nossa doutrina como uma exceção do tipo substancial? Ela é uma exceção substancial porque o devedor, quando ele tem ao seu favor a prescrição, uma vez arguida a prescrição, a prescrição, ela aniquila o direito do credor. A prescrição, ela põe fim à pretensão realizada pelo credor. O devedor, ele traz consigo um contradireito, um direito que aniquila, um direito que põe fim à pretensão exercida pelo credor. Por isso que a prescrição, ela é conhecida como uma exceção de natureza substancial, porque ela é um contradireito, ficando ao critério do devedor exercê-la ou não. Nessa situação de que a exceção, a prescrição, é uma exceção de natureza substancial, uma dúvida surge de forma corrente na nossa doutrina, que foi objeto de questionamento por nossos alunos. Vamos ver? A prescrição é uma exceção substancial ou objeção substancial? O nosso aluno questionou se a prescrição é uma exceção substancial ou uma objeção substancial. Eu já disse para vocês que a prescrição, ela é uma exceção substancial, porque a prescrição, ela traz para o devedor uma matéria de defesa que aniquila o direito do credor. Ela traz uma matéria de defesa que põe fim à pretensão exercida pelo credor. Nesse ponto, ela é uma exceção de natureza substancial. Só que quando a doutrina processualista, ela vai classificar a acepção, exceção, ela fala que exceção, em sentido estrito, são todas as matérias de defesa que o juiz não pode arguir de ofício. Como são todas as matérias de defesa que o juiz não pode arguir de ofício, ali se incluiria, por exemplo, a exceção do contrato não cumprido, se incluiria o pagamento, se incluiria a compensação, porque são matérias de defesa que o juiz não pode arguir de ofício. Lá do outro, as objeções são as matérias de defesa em que o juiz pode arguir de ofício. E dentre essas matérias de defesa que o juiz pode arguir de ofício, nós temos, por exemplo, a decadência legal. A decadência legal é uma matéria de defesa que o juiz pode arguir de ofício. A questão que surge é a prescrição que agora, nos termos do artigo 219, parágrafo 5º, do Código de Processo Civil pode ser arguída de ofício pelo juiz, ela retirou dela a natureza de exceção substancial e passou a ser, então, uma objeção substancial. Essa é aqui que surge, é aí que funda a controvérsia. Pois bem, se você fizer uma análise restrita do artigo 219, parágrafo 5º do CPC, a prescrição, ela permanece, ela não permanece mais como uma exceção substancial. Porque exceção em sentido estrito são matérias que o juiz não pode conhecer de ofício. E de acordo com o artigo 219, parágrafo 5º, o juiz pode conhecer de ofício a prescrição. Só que se você fizer a análise crua do 219, você tem uma solução. Mas se você fizer a análise do artigo 219, parágrafo 5º do CPC, com o entendimento que eu tracei para vocês agora, recentemente, nessa aula, que veio consubstanciado no enunciado 295 do CJF, o juiz pode arguir de ofício a prescrição, mas antes ele tem que colher a manifestação de vontade das partes. Então, a resposta a essa pergunta, se a exceção, prescrição, enquanto exceção, deixou de ser uma exceção substancial e passou a ser uma objeção substancial, por ser conhecida de ofício, ela fica efetivamente com a pendência da controvérsia na doutrina. No entanto, para o professor Fred Dier, ele vem nos dizer que a prescrição, ela não perdeu a caracterização de exceção de natureza substancial, porque o fato de o juiz poder arguir de ofício a prescrição não tolhe o dever que ele tem de colher previamente a manifestação de vontade das partes. Pois bem, nesse nosso encontro de hoje, nós estudamos causas interruptivas da prescrição. Vimos o artigo 202, inciso 1 do Código Civil, o despacho do juiz que ordena a citação. Vimos o efeito dessa causa interruptiva sobre o artigo 219 do Código de Processo Civil. Vimos também a possibilidade de a prescrição ser interrompida mais de uma vez, desde que seja por uma causa jurídica extrajudicial e, posteriormente, por uma causa jurídica judicial. Vimos também o artigo 193 do Código Civil, que nos dispõe que a prescrição pode ser arguída em qualquer tempo, em qualquer grau de jurisdição. Vimos a incidência desse dispositivo quando nós estamos diante de recursos tidos como excepcionais. É o recurso especial e o recurso extraordinário. E, por fim, acabamos de estudar o efeito da prescrição. E a prescrição enquanto exceção substancial e a dicotomia entre exceção substancial e objeção substancial. Muito obrigada pela participação de vocês. Tem dúvida sobre o assunto? Mande um e-mail para nós, saberdireito.just.br. E você também pode estudar pela internet. É só acessar o site www.tvjustiça.jus.br. E você também pode estudar pela internet.